Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube Saudade Chega junto na saudade, bora! Jackson Bombonze! Essa noite eu não dormi Só pensando em você Descobri o teu abraço O Isaac Simbo Bozeiro, considerado da mídia e da internet Tá com a gente aqui no Beritim, irmão, vamo lá! E essa esposa Lene, tá com a gente! Amiga Anitta, a maior dançarina de merengue da região, tá com a gente, o Bananita! Família Caixa d'água, o Andrei Bolínez e o Cajinho! É o Michel! Cinerol! É gostoso demais, tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você Como um anjo Você apareceu na minha vida Safadão Faz o calor de boca, Safadão Faz o calor de ternura e de paixão Você vai perder Oh, 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 como um anjo Encanto e sedução doce a ver Tá no mato mesmo, irmão Ninguém tá vendo Que loucura Assim Você desabrochando no meu coração Linda menina Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos É nós, bumbuzeiros Não vai embora A meganita oferecendo todas as músicas Aí que toca aqui no Cineral Pra GPU Lá de Dragoteu, meu irmão Anjos Não quero abrir meus sonhos Quero seguir vivendo um sonho De sermos só Você e eu Cineral Super DJ Michel Eu me dediquei demais No amor Bora dançar Bora aproveitar E nasceu Pois você Bora, Benitinho Disse que carente assim Precisava como eu E flores vi então surgir E o sol O sol nascer como a canção Que chega Que faz feliz mil corações E assim Sonhei demais Sonhei demais Mas tão breve Tão breve Você vem dizer Que gosta Que gosta de um outro alguém E não olha Não olha pros meus ideais E a sorte que me deu Aqui Sou tão simples E tão simples É a solução Não é masoquismo Hoje gostar E a saudade rolando pra galera Miritinho Bora lá Sou tão simples O som do amor E tão simples É a solução Não é masoquismo Hoje gostar DJ Michel Aqui E a praça Me aperta Me beija Busca em mim Valeu parceiro Almi Saudade E o careca Já aqui com o Michel Obrigado senhor Vamos lá Já faz tempo que eu sou Tem alguém do pai Sando aí Dia a noite Eu penso Me ama Aguenta Me aquece Esquece a razão Me provoque Troque o não Pelo fim Essa música O Salvador O ganheceu Aracéia É Abusa Que ele dá valor Abusa de mim Passa Olha os grandes empresários Da região O Zé Mondigo O Caio O Gordinho Elânio Com a gente Aí do Mercadinho Traquateua Alô Daílson E o parceiro Rosa do Balneário Meritinho E aí Biriba Envolve meu corpo E meu coração Me tira do sério Me tira do chão Me leva pro paraíso Me aquece Esquece a razão Me provoque Troque o não Amiga Cris Pera lá com a gente Pelo fim Chega mais Feito a velha Na flor Enlouquece Me mate De amor Abusa De mim Abusa De mim Faça De mim O que você Quiser Eita E rola Comigo Mulher Sem medo E sem juízo Abusa Abusa De mim Envolve meu corpo E meu coração Me tira do sério Me tira do chão Me leva pro paraíso Se ela te perguntar Como é que eu estou Essa o safadão vai dar uma talagada agora Diga que estou sozinho Arrasado Sofrendo Morrendo De amor Bora que é sírio o safadão Solução em branco Partiu da móios Brancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Eu Supremo Saudade Vai Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão ardente Sempre infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O melhor na mala A vida só Sem essa mulher Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa Saudade E finge o que não notei Agora vai Que o seu pensamento E é o baile do amor Bobongero Fece os olhos Diz O baile do amor Você sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja em seu olhar Bora Jota É Série B Faz o seu peito Faz o C Jota Faz o C maior Perdendo Um grande amor A gente ganha no fim Vem dançar E do jeito que tiver Que ser, será Só Deus muda As coisas De lugar Nem tudo que se perde Tem valor Nem tudo que é bonito É amor O que passou, passou Não voltará E o que tiver que viver Virar, virar Com toda força Que tem a paixão E vai tomar Seu coração Cada passo Cada movimento A todo momento E a galera do Miritinho Já dançando agarradinho Em meu pensamento Aquele baile do amor Solamor Quando a noite vem Super DJ Michel Vem dançar Meu amor eu sei Só vai dar você Em meu pensamento Segura Vai Eu quero sim Ter você Pra mim O que eu posso Fazer Pra conquistar Você A cada gesto Seu Eu estou Atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa A distância Percorrer Eu estarei Nos seus passos Pode crer Estou atento A cada gesto Ser Mesmo sabendo Que o seu olhar Não é meu Preciso Desse amor Pra ser Feliz Vai Milo Vai lá empatar O calor De bom O calor Ah, Didi Michel Eu Olha o safadão Partiu Belém Eu quero sim E ter você Mais tarde é nós no palácio Bora safadão O que eu posso Fazer Pra você A cada gesto O seu Eu estou Atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Em meu pensamento Eu passo O seu Cada Móvel É A cada momento Em meu pensamento Eu te seguirei Já que se bombeira Patrô Aline Ligou a gente Baline Eu te seguirei Dá-lhe Siderão Jota Maldade Amigão do Bombogeiro É impossível continuar assim Você precisa voltar Vamos nessa galera A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vem na cabeça É como se fosse um videoclip Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado E quero sentir Se você voltar um dia Darei minha vida pra ter seu amor É impossível continuar assim Você precisa Trazer um caldo aqui pro Jorge Soldado A soidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Penso na noite e te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse um videoclip Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado E quero sentir Se você voltar um dia Darei minha vida pra ter seu amor Oh darling, querida, te quero Oh darling, querida, te amo E é pra dançar, pra recordar Oh darling, querida, te quero E o Michel chega junto, vamos lá Saudade Ai, que saudade Alô, Simão, pega a doida Lá da Cajum Se você fosse por mim Não estaria chorando esse franto E em seu rosto rola Se você fosse por mim Ei Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor E agora Todo meu carinho Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Saudades Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora Vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Traz minha filha, traz Novamente Me fazer Minha filha Cris Tá top, viu Cris? Agora não Agora não Que mais o dia da gosto O Michel Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Eu quero ser o teu Vai meu xodão Eu venho Teu sonho É o amor Segura Vem me afeito Uma estrela Vem dançar Eu quero me queimar No sol do teu Vai verão Vai verão Eu quero que você Vamos nessa galera Se quiser Me dar Te ver morrendo De paixão Sentir você querendo E me dizendo não Mentindo pra aumentar Minha emoção Tu quer? Me dá tua boca Tu quer? Na hora mais louca Eu quero sentir O sabor Do teu corpo Molhado no meu Me põe do teu jeito Se encosta em meu peito Me caça Me acha Me abraça Me acha que eu sou Todo teu Me diz Me diz o que você Quiser Dizer Não deixa nada Te prender Me agradecendo a saudade Com o Michel Meu irmão Me fala das loucuras O baile Você sonhou Você sonhou Me diz que Igual a mim Ninguém te amou Me dá tua boca Na hora mais louca Eu quero sentir Dizer Não deixa nada Não deixa nada Te prender Me fala das loucuras Que você sonhou E diz que Igual a mim Ninguém me amou Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Aqui Com todo um grande amor Bora Cris Bora Cris Foi você Quem me deixou O Supremo Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Sai do tempo do High League, Jota O High League Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor For sincero, meu bem Não me interessa Pra você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você Decida E que volte logo Pra mim Idade Sineral Aqui no Bonaia Agora só Só lazer Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou Acreditar Bora Cris Minha filha Não sei Já lhe abri Meu coração Você me deixou No chão Com aquele olhar De quem não quer Olha, perderam um celular Nokia Aí com lanterninha ainda Aqui, tá aqui com a gente Perderam no banheiro aí, viu Você merece Celular Nokia É que eu tudo tempo Quando vejo celular Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou Acreditar Bora Biritinho Será que eu vou Não sei O Supremo Saudade Já lhe abri Meu coração Você me deixou No chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Olha o pacote de cerveja Pro Jonas Atenção Atenção garçom O pacote de cerveja Pro Jonas aí Contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu bato o que você quiser Sozinho no quarto E lá fora a chuva cai Eu fico pensando Eu fico pensando Se não vai me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que espere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Vai lá, Patrícia O eletricista te ama aí Dá-lhe-se, Nerão Ai, que saudade Como é que é? Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Olha, abraço, parceiro Valmin, saudade Tá aqui com o Michel E aí, Valmin, obrigado, meu irmão Onde eu mais precisava Do mundo Aqui Você não entendeu A minha paixão Cortou em pedaços Meu coração Hoje que sente Só sem ninguém Me procura E te ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Aqui Que eu nunca quis E é o baile do Amor no Meritime Vem dançar Super DJ Michel Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu Você não entendeu a mim Ei 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 Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente Só sem ninguém Ai Por aí Ah Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Cuidado Ele é perigoso Dá-lhe se deram Que eu nunca quis Ei Ei Eita Baile do Amor É Ciro de Nazaré Você nasceu Da união de dois corpos É ventos de amor Deus atendeu ao pedido nosso Você veio Notificado Nosso amor Você é o nosso lar Com perfume de flor Aninha Você é o nosso anjo És a nossa canção E onde quer que eu vá Estará sempre em meu coração Ah, Didi e Michel Segura! Rana Uou, 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 uou Minha rana Com você aprendi Ter um amor sem fim Rana Uou, 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 uou Nossa rana Quero ter você Pra sempre junto de mim Dá-lhe se neirão Saudade Toma, vai Brilha de meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou Super DJ Michel A tristeza que eu sentia Também se foi É o baile do amor Me trazendo alegria É o Marcelo Ventino A metalúrgica Ele, o mar Aí da alça Peguei já Maravilha de meu coração Sabes por quê O Supremo Saudade Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você aqui Quero ter sempre Você aqui Bora Jota Brilha de meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você jogou Não sofro mais Sabes por quê Encontrei paz Tenho você Toda a ternura O Jackson Momoseira Patruline Que eu procuro Tá na escuta Do baile do amor Com o Michel Bora lá, meu irmão Só ao seu lado Eu encontrei Aqui Vem pra festa Vem com o Michel Vamos lá A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Traz 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 Uma cerveja E dois Trapos Para mim Ai E vou beber Fingindo Que ela Já está Aqui Mesmo Tendo Certeza Que ela Já vai Chegar Bora sim Marroca Doida Eu tenho Muito medo De chorar A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Abraço ao Simão Que não vem Simão hoje aniversariando Fazendo aniversário Durante esse tempo A gente parabeniza ele Feliz aniversário Simão Confesso que Não tem o mesmo Famoso vulgo Que meu bem Pega a dona de roteiro Que não vem Traz mais uma cerveja E dois Trapos Para mim Que vou beber Fingindo Que ela Já está Aqui Mesmo Tendo Certeza Que ela Já vai Chegar Eu tenho Muito medo De chorar Baby Vai Partindo Amanhã Flash Brega O que vou fazer Pra ela Ficar Para a baby Vai baby Baby Vai Partindo Amanhã Saudade Que posso fazer Ela não vai ficar Oi Ela precisa ir Eu sei Não posso mais Prendê-la aqui Não quero insistir Por que Quase me mata Se me diz Se não Corrou Ao amanhecer Uma porta Vai Sobre Aqui Olha o bombozeiro Jackson E a sua patrô Com a gente Um abraço do Michel Vamos lá É o supremo Super DJ Michel Não se preocupe Amor Eu vou sempre Dale Michel Eu sei Tudo pode Acontecer Mas É Eu Eu tenho Medo De perder Você Boa Viva Espera E vão Alguém Que eu quero Tanto Que fugiu De mim Num dia De verão Segura minha filha Grande A tristeza Que de noite Me acompanha E ela sozinha Sozinha Na canta Aqui Nesse quarto Tão vazio Pensamento Lindos momentos Lavora o vento Sussurra Seu nome Preciso Encontrar De uma vez Com esse Homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde O som do amor Viva Espera E vão Alguém Que eu quero Tanto Que fugiu De mim Num dia De verão E agora Grande A tristeza Que de noite Me acompanha E ela sozinha Sozinha Na canta Nesse quarto Tão vazio E o pensamento Pensamento Lindo 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 E lá fora Lá fora O vento Aqui Ei Sussurra Seu nome Preciso Encontrar De uma vez Com esse Homem Alijado Uma desmitada Do Sincero Rocha Como é que diga para mim Onde ele se esconde Como é que eu posso Acreditar Que você vive a me amar Se você briga Sem haver razão Como é que eu posso Suportar E aí Se você vive a humilhar E a maltratar Esse meu coração Você precisa Compreender Que se eu não vivo Sem você Você também Não vive com ninguém Então por que Fazer assim Se o seu amor Pode acabar O meu amor Pode acabar Também Por qualquer coisa Você quer brigar Sem ser Se você quer Pode ir Se ser um raci Você precisa Compreender Que se eu não vivo Com você Saudade Você também Não vive Com ninguém Segura Então por que Fazer Bora cabeludo Se o seu amor A encoracida Chegando Para te buscar O meu amor Pode acabar Também Por qualquer coisa Você quer brigar Alô Simonaldo Sem ter motivos Você quer partir Se você quer Pode ir Se você quer Pode ir Se você quer Quem não quer Saber Nesse instante Por onde Ela anda Infelizmente Alguém sabe Mas DJ Bicham E os passarinhos Que voam Distante Olha os passarinhos Bora Passarão Muito bem Onde anda Você Vai lá Buscar Ela Passarinho Traz Esta Mulher Pra perto De mim Se você Procede Pagarei De pago Oi Daurei Minha Gratidão E você Jamais Segue Meu coração Segura Daurei Minha Gratidão E você Jamais Segue Meu coração Sem esta Mulher Rai Landa Teja aí Não vou Mais Na minha Cabe Vem Beber Se ela Não Voltar Sou capaz de correr Se ela Não Voltar Sou capaz de correr Acho Que você Não Vem Ficar Sem Você Não Dá Não Sei O que Aconteceu No carro Quase Louco Estou Rompindo A Esperar Uma Canção No Toca Fita Fita Feito Um Jogo Jogo Oi Vem Dançar Jogo E ao Supremo No Biriti Bora Jara O Tempo Corre Sem Parar Não Sei O Que Aconteceu O Carro Quase Super DJ Michel Aqui DJ Michel Aqui Uma Canção No Toca Fita Fita Feito Um Jogo Fala De Nós Feito Um Jogo Fala De Nós Você Foi A Coisa Mais Antiga Além de Amor Amigo Saudade Saudade Você Só Me Fez Pensar E Aí Mulher Vai Das Coisas Mais Lindas Você Foi Que Tanto Quis Pra Mim E Você Foi Você Foi A Minha Última Esperança O Meu Sonho De Criança Fantasias Que Marcaram E Agora Sigo Triste O Meu Caminho Sem Amor E Sem Carinho Com Vontade De Voltar Abra o Seu Coração E Deixe O Amor Entrar Deixe Eu Entrar Eu Tenho Mundo Em Para Lidar Diz Se Disser Que Não Vai Disser Saudade Essa Linda Emoção E É A Emoção De Amar E Aí Não Me Deixe Escapar Eu Sou Uma Chance Em Ir Sempre Estive Por Perto Mas Você Nunca Me Vim Eu Tenho Pra Lidar Mundo Amor E Paixão Só Quero Que Me Deixe Entrar Dentro Do Seu Coração Abra Falá Falácio Mas Deixe O Amor Entrar Eu Tenho Mundo Em Mim E É Todo Para Lidar Se E Deixe 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 Desperdiçar Essa Liga Emoção Que É A Emoção De Olha a câmera de eco Não 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 Escapar Eu Sou Uma Chance Sempre Estive Por Tento Mas Você Nunca Me Viu Eu Tenho Pra Me Dar Muito Amor E Paixão Só Quero Que Me Deixe Entrar Dentro Do Seu Coração E 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 Eu Ontem Fui Encontrar Com Meu Bem Eu Ontem Fui Rever O Meu Amor O Tempo Passou E Ela Mais Linda Ficou Como é que Ela ficou? Tão Doce E Tão Bela Pra Ser Meu Amor Eu Eu Ontem Fui Eu Encontrar Com Meu Bem Eu Ontem fui Rever O Meu Amor O Tempo Passou E Ela Mais Linda Ficou Tão Doce E Tão Bela Pra Ser Meu Amor Não Não Por Que Ela Com Outro Foi Casar Se Eu Sou O Homem Que Ela Sempre Quis Amar Eu Sou Seu Amado Amante Amigo E Os Finais De Semana Ela Transa Contigo Ela Casou Porque De Tudo Ele Tem Carro Casa E Dinheiro E Ela Quer Bem Não Casou Comigo Porque Eu Nada Tenho Quando O amor Invade O coração Aceita Sai de Cego Fica Cega De Paixão Cega De Paixão Só Faz Sentido A Vida Se Aqui Comigo Pode Estar O Meu Amor Bem Juntinho O Meu Amor Por Você Eu Faço Meu O Paixão Capaz No Mundo Tudo Lhe Dá Meus Momentos De Felicidade Nunca Mais Vão Deixar Acabar Porque Descobri Que Eu Não Vivo Sem Você Descobri Que Eu Não Vivo Sem Você Descobri Que Eu Não Vivo Sem Você Meu Amor Descobri Que Eu Não Vivo Sem Você Descobri Que Eu Não Vivo Sem Você Descobri Que Eu Não Vivo Sem Você Meu Amor Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão E ela dança, vai! A gente já pegou demais no Testeiras E tudo que essa gente quer Vem dançar É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Vem dançar Vem dançar Eu te amo Eu te amo Ei, brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Segura! Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou O supremo som do amor Eu espero Dá-lhe, bichê! Hoje alguém me falou de você Me disse que você perguntou por mim Como é que tu tá? Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só É só telefonar Aqui É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Dá-lhe, cinerão Você disse que é o fim Ei E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Dando menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Eu te amo, amor Como eu te amo, amor Você é um pedaço de mim Não me deixe assim E vê se você Amor é tão ruim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda, amor Enfim Vem dançar E aí, cinerão Amor Jamais vou te esquecer Amor Só louco por você A felicidade Está em você sim Só em você, amor Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Você fare de mim Esse amor sem fim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim DJ Preca Legal E é o som da mão no Biriti Te liga Na mãe de um pai vi, que eu te conheci, estava sozinho, sem ter alguém para amar Quando de repente, eu avistei você, no meio de tanta gente, todos curtiam você Trocamos o aviares, você esbanjando charme, como uma princesa, você sorria pra mim Mas você só quis, meu coração magoar, pouco depois, estava com outro a dançar E agora você, agora eu sei que você tem compromisso, mas não consegui encarecer Bora se uma pega doida, bora ver Eu só quero, só quero ter você Eu só gosto, só gosto de você Eu só quero, só quero ter você Eu só gosto, só gosto de você Ah, que saudade A noite do baile, que eu te conheci Estava sozinho, sem ter alguém para amar Quando de repente, eu avistei você, no meio de tanta gente, todos curtiam você Trocamos o aviares, você esbanjando charme, como uma princesa, você sorria pra mim Mas você só quis, meu coração magoar Pouco depois, estava com outro a dançar Agora eu sei que você tem compromisso Mas não consigo e nem quero esquecer Nem por isso Eu só quero, só quero ter você Eu só gosto, só gosto de você Eu só quero, só quero ter você Eu só gosto, só gosto de você Eu não sou papudinho, eu sou ébirideiro Gosto de uma picada, pago com meu dinheiro Gosto de uma gelada, mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe, que são meus companheiros Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo só de bar em bar, hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você CINERAL A lona dojo marcante, hein? Tenho um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai consumindo meu corpo Tenho um amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor que fará Porque eu nunca emfristeça Que me faz viver Prelo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te É vídeo, hein? Um abraço a sua amiga Lona 3D Já aqui com o Michel do CINERAL O Salamanha, ela tá na casa dela E aí, Laura? Meu coração quer ouvir sua voz Amor que não ama se perde Sem ter você, sem ter você Sem ter você não existo Eu sou transparente Tenho amor disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço, de ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida um amor que fará Porque eu nunca emfristeça Que me faz viver Prendo minha vida junto da tua alma E assim vou seguir-te Fundo as batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de luz Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro Se não pudesse existir Tecno Show Emocionando você Segura papá Hey! Welcome to the tunnel And listen to this fast face Senti dentro do coração a paixão Pegou de jeito no fundo e foi mais O som do amor E eu Te encontrei No dafissor e me apaixonei Foi o que você dança Meu verdadeiro No dafissor O som do futuro Alô, Cris O som do coração a paixão 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 Tocando as melhores canções As melhores comidas O som do futuro Da região a da Cris Eu não tenho pra botar O som do coração a paixão O som do coração a paixão Welcome to the tunnel And listen to this Com o passar dos anos sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto, por isso eu canto assim Quero te encontrar, mas já faz três semanas Que te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras O que eu quero é amar-te e viver junto a ti Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero, quero e sabes como te quero Quero sim, porque não vê Bate forte essa saudade, bate forte não deixa eu esquecer você Jura Que não vai me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vai me deixar Jura E os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Agora que eu descobri Imagina como te quero, quero e sabes como te quero Quero sim, porque não vê Aquele beijo doce que você me deu Um sentimento forte me nasceu Pensei apenas ficar uma noite com você Mas você foi entrando e ficando no meu coração Toca de Jalex, a canção do amor Já tô cadeando, só que conquistou O meu coração E Jalex, é que comando o som A explosão nuclear da cidade nova É o pregação Tocar de Jay Alex a canção do amor Deixar tocar bem a doção que conquistou O meu coração Jay Alex é que incomoda o sol A explosão nuclear na cidade Dona Rose Melo, a dona em propriedade do Miriti Um abraço, dona Rose Tamo junto! Alessandra Lima, em propriedade do Miriti Bora Loura 3D, bora Loura! Banda Amazonas Vem cá minha vida, preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém, eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura, só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Olha o bacana André da Natura E o Gago Lá do Beleginho Já tocamos lá Muita onda, meu irmão Segura! Muita onda, meu irmão Vem você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Se você quer então vai ir Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Pachucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher E aí Miridinho E aí Miridinho, bora Se você quer Olha o bombonzeiro e a madame Porque atrás não vou Não, não vou Vai Patrícia Eu não te quero mais Porque me magoou Pachucou Bora ver, Maddison Abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Meteoro O incomparável Comparar Meteoro Só você vai me tocar Meteoro O incomparável Comparar Tchau, Loura Tchau, Loura Vai com Deus Deve me tocar Loura 3D, meu irmão Três, dois, um Banda da Maria Luzinha Você chegou em mim A vida entrou no coração Uma batida quente Cheia de muita emoção Tudo que eu queria Agora ouvi você tocar Pop, som, arrasta Pô, você quer do Pará Nele que eu vou Vem dançar Que eu vou Pop, 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 som Onde passa e sempre escuto O nome é pop, som Até em meus sonhos Grito pelo show de som Tudo que eu queria Agora ouvi você tocar Oi Pop, som, arrasta Pou, você quer do Pará Galera, até Robicolou com a gente Um abraço aí Ele que eu vou Sei que vou sentir o sofrimento do ar Passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o seu inferno que entrou na minha vida Esta solidão que me persegue Eu não consegui Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção e me esperando o desamor Diz o que é preciso Não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida é nada sem ti A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinha esperando você Quero você essa noite pra mim A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor E não vou se envolver Vou ficar sozinha esperando você Quero você essa noite pra mim Eu também te quero bem assim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero você perto de mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Abraço pra prima, a Rose, a Joyce A Joyce, a Jussi Vamos ficar até o final aí, meu irmão Bora ver, bora ver Como esquecer o nosso amor Como esquecer Minha amiga Cris, considerar Se foi tão bom, fim da tarde O sol vai se pôr Penso em você, amor Penso em você mais uma vez Se vou dormir Só penso em você O nosso amor Já que sou papadolinha aí, ó Penso em você, amor Junto a você, senti o que é o amor Quando me digo, respeitado ao som do novo look e som Vou amar você no look e som E assim, se for, se for, eu vou A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar E aí, mamute O meu amor Que é uma isca Dá meu carinho pra ela Tua mãe O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela É só dela Só pra ela É só dela Só pra ela É só dela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela Amanheceu E você não apareceu Endoideceu Meu coração Enlouqueceu Como é que você sai tão cedo E não avisa eu Depois chega tão calado E não explica o que aconteceu Eu acho que mereço de ti Uma explicação Pra tirar o pensamento besta Do meu coração Oi, filhinho Sabe o que foi É que eu perdi o ônibus Oi, filhinho Te amo tanto Não fique tristonho Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Meu coração continua Com ciúme, meu amor Amanheceu Amanheceu E você não apareceu Endoideceu Endoideceu Meu coração É que eu perdi o ônibus É que eu perdi o ônibus É que eu perdi o ônibus Quando é que você sai tão cedo E não avisa eu Depois chega tão calado E não explica o que aconteceu Eu acho que mereço Eu acho que mereço De ti Uma explicação Oi Pra tirar o pensamento Besta do meu coração O Supremo Som Do Amor Sabe o que foi É que eu perdi o ônibus Oi, filhinho Te amo tanto Não fique tristonho Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme, meu amor Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Meu coração continua Meu coração continua Meu coração continua Salão balançado no caquear Supremo Amigo DJ, por favor Toque uma canção de amor Toque uma canção de amor Que todo mundo quer dançar E fale de amor Amigo DJ, meu amor Amigo DJ, por favor Amigo DJ, por favor Amigo E fez eu conhecer alguém Que agora está comigo Amigo Por que? Amigo DJ, por favor 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 Amor – Be bueno Amigo DJ, por favor 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 iescarte Eu não quero mais você Porque você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender No final de semana eu gosto de lazer Brincar e beber Gosto de estar com você E aí, bumbumzeiro? Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia, tomando sol Adoro em curto verão Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano me faz flutuar Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá um toque Eu vou morar contigo em Nova York I like my life You crazy for me My baby, I love you Me dá um toque Eu vou morar contigo em Nova York I like my life You crazy for me My baby, I love you DJ Fábio Mixerês O seu canal no Youtube Tube, 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 Tube